Música Olá, eu sou Leandro Alarcon e está começando mais um Documentação. Aqui mostramos as raízes do povo brasileiro, suas histórias e seus costumes. O documentário de hoje fala sobre um dos mais graves problemas que envolve o mundo inteiro, o tráfico de pessoas. Esse tipo de crime organizado transnacional está fortemente relacionado à exploração sexual, ao comércio de órgãos, à adoção ilegal, à pornografia infantil, às formas ilegais de imigração, envolvendo exploração do trabalho, contrabando de mercadorias, de armas e tráfico de drogas. Apontada como uma das atividades criminosas mais lucrativas, o tráfico de pessoas chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano. São verdadeiras redes que se aproveitam da vulnerabilidade e dos sonhos de muitas pessoas para praticarem uma das formas mais cruéis e desumanas da escravidão moderna. Rotas de Ilusão é um filme de Clara Anjeiras e Glícia Nogueira. Vamos ver. Quando eu era pequena, eu não comentava com meus pais assim, ô papai, quando eu cresci eu quero ser prostituta. Não, eu tinha outros sonhos e tudo isso foi roubado. E chegando lá eu vi que o negócio era tráfico, tráfico de seres humanos. É um sonho em se casar E dois filhos pensam bem Se reza pra dormir E agradece por viver Então pede pra acordar Ele ainda estará aqui Ana dos Santos teve uma infância feliz como tantas outras crianças. Aos 14 anos, sua vida mudou com a morte do pai, um policial civil E por um erro administrativo que impediu o pagamento da pensão à sua família Ana abandonou a escola Entrou no mundo de prostituição e drogas Nascia Ana Madonna Um alvo fácil para aliciadores Eu recebi uma proposta de trabalhar como um garçonete na Europa Ganhar mil dólares por mês E eu não pensei duas vezes Eu meti a cara e fui embora Tomaram meu passaporte Eu pagava multa por tudo Pra eu dormir eu tinha que pagar uma multa Se eu tivesse menstruado eu tinha que pagar outra multa Se eu não quisesse ficar com um homem eu tinha que pagar uma multa Traficar é recrutar, transportar, transferir ou abrigar pessoas Violando os direitos humanos Fui vendida pra Holanda, depois pra Alemanha, Bélgica, Portugal e Suriname Mas um dos países mais piores que eu enfrentei foi o Suriname É fato Existe o tráfico de pessoas para trabalho escravo Para exploração sexual E para o transplante de órgãos Esta é uma realidade no mundo hoje É um comércio que movimenta bilhões E que infelizmente tem atraído parcela da desavisada população A participação do Brasil é favorecida pela existência de redes de comunicação Corrupção Pela falta de formalidade do visto consular Tradição hospitaleira E miscigenação racial Existem dois tipos de rotas de tráfico de seres humanos A interna ocorre entre os estados e municípios Na região nordeste, Recife, Fortaleza, Salvador e Natal São considerados principais locais de origem e de destino Assim como o Rio de Janeiro e São Paulo Na região sudeste, caracterizam-se como cidades receptoras Em Pernambuco, adolescentes são aliciados no interior Ou em pequenas cidades litorâneas E seguem em direção aos grandes centros Jovens vulneráveis a convites Como esse garoto de programa Esse meu propósito foi para Roraima Do nada, esse cara chegou para mim Começou a conversar E nos encontramos de uma vez Depois entramos duas vezes Achei meio estranho porque eu não tinha um grau de instituição Não insuficiente, eu não tinha nem concluído ainda a oitava série na época Aí eu disse, não, mas vai ser bom Eu vou ter o trabalho como professor lá E o que der para mim, der para você Não sei quem foi que me disse Que disse que eu me afastasse Me encontrei com ele na última vez E eu disse que era meio suspeito Depois disso ele sumiu Na rota externa, ou tráfico internacional Cerca de 50% das vítimas são mulheres Há também homens Todos com faixa etária entre os 18 e 25 anos Os traficantes agem estrategicamente Em cidades localizadas próximas às rodovias Portos e aeroportos Oficiais ou clandestinos Considerados pontos de fácil mobilidade O tráfico de pessoas está ligado De certa forma ao tráfico de órgãos Como nós já desbaratamos aqui em 2004 Numa quadrilha de tráfico de órgãos No caso eram os rins Que eram traficados para a África do Sul Graças a Deus conseguimos com sucesso Prender todos Estão todos na cadeia cumprindo suas penas E também com o tráfico de drogas É muito comum o tráfico de drogas Estar envolvido com o tráfico de seres humanos Porque as pessoas que vão iludidas Trabalhar naqueles cáceres privados Lá no exterior Muitas vezes tem que trabalhar Dormir, por exemplo Uma mulher tem que dormir com 10, 12 homens num dia E humanamente é impossível para ela Essa condição física Então ela recorre às drogas Para obter a força necessária Para poder fazer esse tipo de trabalho O meu café da manhã era o craque O meu almoço A minha janta A minha noite de sono era o craque As vítimas são enviadas para a prática de prostituição E exploração em países como Espanha, Holanda, Venezuela, Itália, Portugal, Paraguai, Suíça, Alemanha, Estados Unidos e Suriname Nós recomendamos que as pessoas Ao receberem propostas de emprego Ou qualquer outro tipo de coisa lá fora Antes de vir retirar seu documento Ela procure por meio de organizações O que realmente existe lá fora Se aquele emprego que foi prometido Se qualquer outro tipo de coisa que foi oferecida Existe lá naquele país Onde a pessoa está dizendo que tem E que se realmente for pedido de casamento Que ela investigue, peça Que a pessoa apresente documentos oficiais do seu país Onde vai ter folha de antecedentes penais e tal Para que ela apresente aqui no nosso país Essa documentação Provando que realmente ela está indo para uma coisa Benéfica para ela E não para ser traficada como um objeto Pobreza, altos índices de violência e drogas São fatores sociais Que contribuem para o fortalecimento do crime organizado Na comunidade da Ilha de Deus, em Recife Uma ação educativa leva a discussão do tema Para dentro da escola A importância do trabalho De trabalhar com crianças É em relação à prevenção É que a gente vai estar sempre juntinho Do menorzinho e estar sempre instruindo ele Os pais não instruem ele Por falta de informação mesmo Então o pai, ele sabe proibir Mas não sabe dizer o porquê Então o trabalho, ele serve pra isso Pra dizer à criança o motivo dele não usar droga Não é dizer não use drogas Ou então não faça isso E sim dizer o porquê Com relação ao abuso sexual Ou com relação ao tráfico de seres humanos Ou exploração sexual praticamente Nós observamos que a desigualdade econômica A desigualdade social Ela proporciona isso Vamos analisar uma criança Doze anos, onze anos A família desestruturada A escola que precisa melhorar a qualidade E um mundo onde diz Se tirar a roupa e transar Ganha vinte, dez, cinco reais Então imagina esse valor Dez, cinco reais Todo dia na mão de uma criança de onze, doze anos Ela não tem ainda a compreensão De onde está se metendo Ela não tem ainda a compreensão Das doenças sexualmente transmissíveis E é só tirar a roupa E alguém vai conversar com ela Dizendo, vem cá, vai ser bom Não vai doer Então existe uma relação muito grande Droga, violência e exploração Eu acredito que as pessoas de posse Do efeito das drogas Abusam mais Entendeu? E com esse trabalho de prevenção Logo, logo nós vamos sentir efeito Na redução da violência sexual Na nossa comunidade A beleza do litoral pernambucano Atrai turistas de várias partes Do país e do exterior São 187 quilômetros de belas praias De um lado, o turismo gera O aquecimento da economia no estado De outro, coloca os municípios litorâneos Na rota da exploração sexual infantil Quando os turistas chegam Com um poder aquisitivo mais elevado Podem oferecer, tem o que oferecer Às crianças e adolescentes do município Como é que permite a situação financeira Muitas vezes leva A eles permitirem isso Não concordam, não acham legal Mas está morrendo de fome A cidade não oferece emprego Para toda a sua população Então é um meio que eles acham De sobreviver No litoral sul, o combate é feito No corpo a corpo Em campanhas, nos bares Nas pousadas e nas praias Quando a gente faz uma campanha Desse nível, desse tipo O número de denúncias aumenta Os aliciadores foram punidos Alguns pontos de pousadas Foram fechados Uma das meninas foi salva Como diz Foi acolhida por uma ONG E ela está bem As outras meninas Como não existe políticas públicas no município Elas estão hoje Todas de maiores E estão sendo aliciadoras Temos um caso aqui na nossa comunidade Aqui na nossa cidade Onde uma adolescente de 12 anos Levou uma criança de 11 Induziu a criança a ser aliciada Por uma pessoa adulta Foi assim Aí ela fez Minha becal E Como é teu nome Aí ela Foi assim Vamos andar Eu fui embora Aí Vamos por aí Eu fui embora E todo dia Eu só vim lá Por nove horas Da noite Eu venho Eu dava muito o conselho a ela Mas ela não me obedecia Aí se pegou lá Aí Aí Eu tinha um homem Aí pegou a poço Aí eu gritei Nós damos aí A menção da questão Dessa família Ter Viver numa condição De pobreza Sua mãe Ela faleceu Seu pai saia a trabalhar E ela Houve uma facilidade Para que ela fosse Induzida por essa outra adolescente E seduzida Por este adulto E Consequentemente Explorando ela Pagando-a Remunerando-a O segundo cara Ele chamava a gente Todo dia, todo dia Para trabalhar para casa E dizia Vamos parar para casa Aí Eu fui Ele queria fazer Um negócio com a gente Dar 20 reais 50 E que O conselho tutelar Tomou conhecimento Levando o caso A Delegacia Para que fosse Feito um trabalho De investigação Onde foi Identificado E tomadas Providências cabíveis Agora sabia da história Mas não podia fazer nada Eu não podia dar Espão como ela Comunicamos a ele Que a criança Estava abrigada E levamos Para que ele Fizesse um acompanhamento Também com o psicólogo E conscientizamos ele Para que um dia Essa criança Ela retornaria Para sua companhia Para que ele Tomasse As medidas Como pai O que ele deveria fazer Como pai Essa menina Foi matriculada Ela hoje Ela estuda Está estudando E houve uma mudança Significativa na sua vida Segundo a Secretaria De Defesa Social De Pernambuco A baixa renda familiar Associada A violência doméstica É uma das causas Que leva menores A prostituição Eles saem de casa Em busca de afeto E bens materiais Foi através de um pai De um colega Na escola A gente via fazendo trabalhos Em casa Na minha casa Na casa dele E justamente Teve um período Que ele começou A conversar mais comigo Dar mais atenção Porque comprava Para o Para o meu amigo Também me dava Presente Aí foi gerando De relação Pai e filho Paternal Aí depois Ele mostrou As intenções dele Era viável Sabe Presentes Nas ruas do Recife ONGs atuam junto Aos grupos distintos Na orientação E prevenção De DSTs E AIDS A gente tem um trabalho No teatro De rua Onde a gente fala Da prevenção Em forma de teatro Para a prostituta Usar o preservativo E negociar com o cliente A gente tem um trabalho Em todas as praças Na rua A gente sai à noite Sempre orientando ela E sensibilizando Ela usar o preservativo Porque o nosso trabalho Da associação É o trabalho De prevenção De DST e HIV E organização da classe Onde a gente tem esse trabalho Que é um projeto Do Ministério da Saúde Junto às coordenações Estaduais e municipais Da cidade do Recife Dentro desse nosso trabalho Com esse projeto A gente percebe Que alguns garotos e travestis Têm o sonho De viajar De ir para a Europa Devido à condição econômica Lá ser melhor E que algumas pessoas Botam isso na cabeça deles E eles têm essa ideia De que lá fora é melhor Vai ganhar mais dinheiro Que vai ter uma vida Bem melhor Que vai poder ajudar A família aqui no Brasil Tem essas situações Só que eles correm Assim Grandes riscos De vida Porque Muitos garotos Menores São levados Daqui para Por exemplo São Paulo Como ainda estão Em fase de desenvolvimento Fica mais fácil De modificar O corpo Dessas pessoas Para que tenham Uma visibilidade melhor Em transformar O corpo em feminino E que a realidade Quando chega lá fora É totalmente diferente É onde eles É tomado O passaporte deles Eles são Tem a violência Física Mental Moral Passam a ser escravos Passam a ter Toda uma dificuldade De vida E a dificuldade De retorno Que eles Muitas vezes Começam a procurar Buscar o retorno Ao Brasil E não conseguem O tráfico de pessoas Para exploração sexual É crime previsto No Código Penal Brasileiro A pena É de 3 a 8 anos De reclusão Em caso De vítima Menor de idade Passa a ser De 4 a 10 anos E havendo morte Resultante de violência Sobe para 12 a 25 anos De reclusão Está lá Por exemplo No artigo 244 Do estatuto Da criança e do adolescente Que submeter Criança e adolescente A exploração sexual É crime E muitas pessoas Se utilizam Dessas crianças e adolescentes Estão incorrendo em crime Quem explora Quem usa Quem submete Essas crianças e adolescentes Sob qualquer forma Pensando que é normal Pensando que é Porque ela estava ali mesmo Absolutamente Nenhum de nós Tem o direito Nem de explorar Nem de submeter Nem de subjulgar Uma criança Ou adolescente Nem mesmo um adulto A esta prática Após experiências Como estupro Violência extrema Ou uso de drogas Sob período prolongado As vítimas Necessitam De acompanhamento Médico Psicológico A gente sabe que a mulher Hoje tem muito medo Ela tem muita preocupação Ela não consegue falar Nem quando é estuprada Você imagina Ela admitir Que foi vítima de tráfico A rotulagem Que ela pode ser Pode ser vítima duas vezes Então a gente faz Todo um trabalho De abordagem No sentido De proporcionar A essa mulher vítima A condição De se reintegrar Na sociedade E não ficar Com nenhuma sequela E realmente A mulher vem Com muita dor Com muito trauma Porque ela vai pensando Que vai ter Uma outra vida Vai ter uma vida melhor E quando ela volta Nas condições Que ela volta Sofrida Já muitas vezes Vem sob guarda Então ela expõe Toda a dor Que ela passa É uma coisa Que acontece De acordo Com a fragilidade De cada pessoa Esses são Os danos maiores Que a gente chama Estresse pós-traumático E ali me jogaram Na prisão E eu fui torturada Arrancaram O bico Dos meus seios Comecei a me aprofundar No crack Ali Eu estava ficando Muito debilitada Foi quando O insegurança Disse Olha Eu não aguento Mais ver você Assim Você vai morrer E ele disse Eu quero te pedir Perdão Por ter te agredido Mas eu dependo Desse trabalho Para manter A minha família Você Eu vou te saltar Você guarda segredo Eu disse Sim Eu guardo Tudo que eu quero Embora daqui Muitas meninas Ali Enlouqueceram Por causa do crack Outras morreram De overdose Outras tentando Fugir Correram Para os garimpos Sem tomar Injeção Da febre amarela E não retornaram Mais E depois Eu fugi Passando Um fax Para Ana Vasconcelo Diretora da Casa de Passagem Foi ela Que primeiramente Deu E segundo Ela que me ajudou A me tirar Daquele país Criada em 1989 A Casa de Passagem Atende a meninas E jovens Como Ana Em situação De risco social Ou que embora Permaneçam na escola E na família Se encontram Vulneráveis No cumprimento Dos seus direitos E cidadania Através de programas Sócio-educativos A instituição Gera Multiplicadoras De informação E a nossa luta Enquanto ONG É que Há uma perspectiva De mudança Da sociedade Para que o jovem Enquanto protagonista social Ele transforme Dentro da sua comunidade E na família Todo um processo Reverta esse processo De miséria Em que vivem A Casa de Passagem Conseguiu Me trazer de volta Junto com Com as autoridades Polícia Federal Polícia Marítima Interpol Itamarati E eu consegui Chegar no Brasil Só que eu já estava Muito debilitada Pois fazia três meses Que eu não dormia E aí eu não conseguia Mais dormir Para as vítimas Para as vítimas Que estão lá fora E que tentam Retornar ao nosso país Sair daquela situação Humilhante Em que se encontra Que elas procurem Se conseguirem Sair do local Onde estão Procurem as autoridades Locais Do país Em que ela está Ou Se conseguirem Contato com seus Familiares no Brasil Para que os familiares Aqui Procurem a Polícia Federal Que a mesma Irá acionar Todo o mecanismo Necessário Para tentar Conseguir trazer de volta Essa pessoa Que seria Basicamente O Ministério das Relações Exteriores A Interpol E as autoridades locais Hoje estou Em uma nova fase Da minha vida Hoje eu não me prostituo mais Faz Oito anos Que eu saí Dessa vida E hoje eu vivo Uma vida Completamente Diferente Do que eu vivia Hoje eu vejo Que eu não preciso Mais me prostituir Para me manter Hoje eu não dependo Mais do crack Da maconha Da cocaína Seja lá do que for Porque eu dependo Tão somente De Jesus E faço um trabalho Voluntário Onde eu vou Às escolas Os colégios Às igrejas Conscientizar As pessoas Às praias Também Conscientizar As meninas As raízes do problema Estão fincadas Muito mais Nas forças Que permitem A existência Dessa demanda Do que Nas características Das vítimas O impacto Na sociedade É resultado Da atuação Conjunta De três Diferentes grupos Traficantes Empregadores Inescrupulosos E consumidores Desse mercado A gente busca Também De uma forma Inteligente Desarticular As organizações Cortando O fluxo Financeiro Ou seja Nós devemos Só aprender E processar Gente Nessa questão Do enfrentamento Ao tráfico De pessoas Na medida Da repressão Nós temos Que cortar O fluxo Financeiro Das organizações Criminosas É esse fluxo Que proporciona Que as organizações Criminosas Continuem Traficando Pessoas Se existe Uma frouxidão Moral Em relação Ao problema Dificilmente Vai existir A consciência Cidadã De provar Que isso existe De depor De denunciar De conquistar A confiança Na polícia No comitê De prevenção E enfrentamento Ao tráfico De seres humanos Na justiça No ministério Público Essa relação De confiança Que parte Da sociedade Para as instituições E das instituições Para a sociedade Precisa ser Melhor Trabalhada Essa construção De confiança É um dos pilares Da cidadania É um dos pilares Da civilidade Que nós Enquanto também Sociedade Precisamos construir Na hora em que O cidadão Tiver Consciência Cívica Do seu papel Perante A sociedade E perante Os poderes públicos Ele vai Contribuir E quando o cidadão Começar a contribuir Mais Nós teremos Diminuída A impunidade Teremos um número Cada vez maior De responsabilização Em torno desse tema Denuncie Se não quiser denunciar No conselho Denuncie a polícia Porque é importante Essa parceria Os olhos do conselho Tutelar É a própria sociedade É a comunidade Essa articulação Entre estados E união Essa articulação De várias Organizações Da própria sociedade De vários órgãos Dos governos Em qualquer instância De governo Federal Estadual Municipal Essa forma De abordar De uma forma Diferenciada Não só Numa questão Policial É sem dúvida Nenhuma Um avanço Que a gente Entende Que vai proporcionar Um melhor Atendimento Às vítimas De tráfico E consequentemente Uma diminuição Nesse problema A informação É a maior arma Contra o tráfico De seres humanos É preciso chamar A atenção dos pais A grave responsabilidade De bem E melhor Educar E conduzir Seus filhos A começar A enxergar Quando ele chega Com roupa nova Em casa Quando ele chega Com presentinhos Como é que ele Conseguiu aquilo Com quem foi Que ele conseguiu Aquele tipo De melhora Onde foi Que ele conquistou Aquele bem Aquele dinheiro Aquela roupa Aquele cabelo Enfim E se incomodar Com a origem Desses pequenos Presentes Porque por trás Disso Pode ter naturalmente Valores Pervertidos Destruídos Ou de escravidão Porque quando a família Não acolhe O aliciador Está aí Foi uma sorte Muito grande Que muitos Têm perdido Seus filhos Porque foi Deus Que tirou ela Do inferno Eu queria Eu queria me dirigir Aos jovens Que são Em última análise As principais vítimas Dessas abordagens Acredite em você Acredite no esforço Do estudo Nobre Do trabalho Como ocupação útil E acredite na força Que você tem Que é da própria Juventude Com a energia Com a energia Com a energia da juventude Você forma A sinergia Um campo positivo Para você crescer Não se deixe levar Por promessas fáceis Pela esmola grande Porque geralmente Nos levam a um caminho Sem volta Acredite no seu esforço Invista E se junte Às pessoas Que estão dando Um bom exemplo No mundo Não só aquelas Que falem bonito Mas aquelas Que exemplificam A sua fala E todos nós Sabemos Quem são Essas pessoas No meio De nossa família No meio De nossa comunidade No meio De nossa sociedade Pratiquem a religião E mesmo Que vocês Tenham praticado Alguma coisa Ou entrado Um pouco Neste mundo Acredite na frase Que eu construí E constituí Na minha consciência E escrevi Na minha sala Ela diz assim Embora Ninguém possa Voltar atrás E fazer um novo começo Qualquer um Pode começar agora E fazer um novo fim Eu queria ser educador Mas Meus pais Nunca apoiaram Se tiverem Mas Vão me fazer Quase tem Então Naquela época Eu ainda Tudava pra sair Enfermeira Para lidar Pessoa O que eu queria ser Quando eu era criança Os meus projetos Era de ser Uma boa advogada Ele está Fechendo ser feliz Eles vivem a sorrir São exemplos É sempre Tema difícil, não é? E olha, pra conhecer melhor As políticas públicas De enfrentamento Ao tráfico de pessoas Acesse o site do Ministério da Justiça www.justiça.gov.br Tchau e até a próxima Tchau e até a próxima